Diversas mudanças de balanceamento foram confirmadas que vão acontecer nessas próximas temporadas. Mais de 6 reworks grandiosos e muita coisa tá por vir. Mas hoje eu quero pegar um tempo pra gente sugerir mudanças que eu acho que o jogo precisa urgente receber. E isso inclui mudanças no Maestro, Solis, Sans e outros mais de 10 operadores que já tão fazendo hora. E te falar, muitos deles podem acontecer, viu? Antes de qualquer coisa, só lembrar que tá acabando o subtamber lá na Twitch, o que quer dizer que você pode se inscrever com até 30% de desconto até o final do mês. Nisso você não vai tomar AD e ainda pode aproveitar uma série de benefícios do canal. Cola por lá também que a gente tá te esperando. Como sempre, balanceamentos. Questão de muita polêmica toda temporada que às vezes dá bom e às vezes não. Hoje eu quis fazer um compilado com as principais ideias que vieram da minha cachola ou que eu vi alguns outros criadores de conteúdo comentando sobre. E a primeira delas que eu já citei no vídeo anterior, inclusive, mira 1.5 na MP5 da Meluze. Pra quem se lembra, no passado a Ubisoft havia estabelecido uma regra de que apenas operadores 3 de blindagem teriam miras pra longa distância, como a Kog, 1.5 e por aí vai. Hoje eles meio que não seguem tanto essa regra que eles mesmos estabeleceram, mas eu acho que super combinaria com a Meluze, que precisa de um agradinho também. Agora um ponto que eu acho que vocês vão concordar com certeza, a Twitch merecia ter o cabo vertical adicionado de volta na F2, vai. Que a Ubisoft destruiu a F2 por causa do estado da Twitch no passado e porque eles queriam que a Brava fizesse sucesso, isso todo mundo já sabe. Mas agora que a Twitch deu aquela diminuída no peak rate, outros operadores, incluindo a Brava, subiram de peak rate, dava pra dar aquela ressustada na F2 que era forte, mas o nerf passou um pouquinho do ponto, né? Sem contar que a F2 é de longe a assalte mais bizarra de se controlar, pelo menos no PC. Até as SMG são melhores que ela em questão de recuo, é bizarro. Com a Nuki aqui tá outra operadora injustiçada. Pra mim seria uma troca muito interessante se a Ubisoft retornasse com os passos silenciosos da operadora e em troca tirasse as granadas de fragmentação da mão dela. Se fosse o caso, até colocaria as frags na mão do Blackbeard, por exemplo, pra dar um destaquezinho pra ele. Porque de fato, hoje a galera só tá usando a Nuki por causa da Nade, de tão inútil e fraco que se tornou Hell. Então acho que tirar essa função de entry dela e voltar com o papel de operadora sorrateira e cautelosa seria uma ótima mudança. Pussy e Solis. Aqui são dois operadores que eu acho que super mereciam receber mudanças. Pra começar pela Solis, que já foi confirmada, inclusive, que vai ser modificada, eu tentaria dar um nerf modesto nela que não destruísse por completo com ela. No caso, reduzi de 15 pra 12 metros o alcance do Spec.io e remover a opção dela enxergar o Blitz full-time. Porque hoje a Solis consegue encontrar o Blitz o tempo inteiro no round, o que não faz o menor sentido. Ficaria mais balanceado se ela pudesse ver o Blitz apenas quando ele usasse o seu flash. Exatamente como a Solis interage com o Jackal, Nuki, Lion, Dolkab, dentre outros. Com o Pussy, por sua vez, eu igualava o sensor dele com o da Solis, aumentando o raio de detecção de 8 para 10 ou 12 metros de alcance. Pra igualar esses dois operadores em funcionamento, já que eles fizeram isso com a Nuki e o Vigil em um patch recente. Por que não fazer o mesmo com esses dois? Falando da Mira, agora, eu não mudaria muitas coisas nela, mas sim faria uma mudança de qualidade de vida. No caso, permiti que a Mira adicionasse o espelho negro do lado contrário da parede reforçada. Talvez tenha alguma explicação mais lógica e racional pra ela não poder fazer isso atualmente, porém seria bem menos punitivo se tivesse esse conforto pros defensores com a Mira no time. Fenrir. Aqui pode ser meio cedo pra sugerir mudanças pro cara, mas ele estreou meio forte principalmente no competitivo. E eu acho que uma boa forma de reduzir um pouco todo esse potencial seria reduzindo o número de minas de pavor de 5 para 4 e limitando dessas 4 apenas duas minas poderem ser ativas ao mesmo tempo. Só que pra ficar legal, quando uma dessas minas forem destruídas, um código de ativação voltaria pra mão do Fenrir. Dessa forma ele teria 4 minas disponíveis e poderia ativar 3 no total. Duas em simultâneo e uma depois que a primeira que tava ativa fosse destruída. Ficou confuso? Eu espero que não, mas eu acho que ficaria legal e mais justo dessa forma. Na IQ eu acho que pode ser meio forte o que eu vou sugerir, mas uma mudança de conforto bem legal que poderia ser feita no sensor da IQ seria. Você ter as vigas de metal destacadas na tela do sensor pra você saber onde vara e não vara, tornaria a IQ uma operadora de fácil intel e bem mais simples e segura principalmente. Com o Doc eu já vi o Henrique e o Bikini comentando a respeito, que no caso o Doc deveria receber novas cargas pra pistola estimulante conforme o tempo. No caso, a cada 35 segundos ele poderia receber uma nova carga pra healing. E eu particularmente reduziria a carga inicial da pistola de 3 para 2 curas pra equilibrar o início de rodada um pouco melhor e não ficar tão mais forte que a Thunderbird. No Vigil, muitos podem ser contra a ideia, com certeza, mas eu sinto falta de um operador que pudesse counterar 100% a Docab. E se o Vigil com o trajetivo pudesse counterar e não tocar o telefone dele durante a bomba lógica da Docab, isso faria o Vigil se tornar um inferno de Romer e com o pick rate dele subindo, ficaria um pouco mais fácil de balancear os outros operadores também. E assim como o Vigil, aquela mudança da Twitch entra total de acordo com o que os devs disseram, que eles entenderam que pra mexer em um operador, eles podem mexer nos concorrentes, entre aspas, dele. Dessa forma, bufando o Vigil, você mexe em diversos outros operadores indiretamente. Hoje um balanceamento feito, ele respinga um pouco de forma diferente em cada um dos operadores existentes. E com a chegada da Brava e com esse meta-TDM que a gente tá vivendo hoje, o Maestro foi um operador que sumiu bastante. Eu até pensei aqui em sugerir nesse roteiro uma mira 1.5 na Alda, ou um terceiro Evil Eye, mas eu acho que o balanceamento inicial assim pra tentar dar uma sobrevida no italiano seria aumentar os choques do Evil Eye, de 20 pra 25 choques no total em cada um dos Evil Eyes, assim aumentando o dano máximo de 80 pra 105 de dano por Evil Eye antes dele sobreaquecer. Ficaria melhor e ainda assim não derrubaria os 2 e 3 de blindagem direto também, com 110 e 125 de vida respectivamente. Com o SENS estão aqui alguns balanceamentos que eu não entendo como ainda não aconteceram. O primeiro deles é o mais lógico, que é o rastro de lançamento que o projetor vai seguir. No Valorant, por exemplo, a Haze, que é a agente brasileira, vai Brasil, ela tem um carrinho explosivo que mostra exatamente o caminho que ele vai seguir. E pô, dava pra trazer isso daqui pro Rainbow Six também, né? E já que a gente tá falando de importar novidades, já pensou uma tela toda cagada pro defensor que atravessasse as paredes do SENS, igual a Catalyst lá no Apex faz? Isso daqui seria muito legal e tornaria super punitivo tentar passar pela barreira do SENS. Ou até quem sabe um projetor extra deixando o SENS com 4 projetores à sua disposição. Tem muito a se fazer e o SENS precisa receber algo o quanto antes, não por ser fraco, mas por realmente precisar de um diferencial. E passando para os últimos balanceamentos desse vídeo, por favor não me odeiem, com a Brava que eu tenho algumas mudancinhas a sugerir que podem suar meio loucas. Eu começaria aumentando o tempo de hacking de gadgets em 15% mais rápido, porém a Brava só conseguiria concluir o hacking se ela estivesse olhando pro gadget. Se ela atravessasse uma parede ou passasse por um buraco de drone que seja, ela ia perder contato com o gadget e o hack iria falhar. Dessa forma o Kludge teria que ter visão direta com o gadget que tá sendo hackeado, o que ia facilitar os defensores pegarem os drones, mas não tornaria tão punitiva a gameplay de Brava porque agora ela hackearia 15% mais rápido. Quebrado demais? Eu não sei, mas eu gostaria de ver uma Brava um pouco mais equilibrada, por mais que ela não seja um bicho papão por enquanto no meta. E vale a menção honrosa para a Zofia com carga de demolição pesada, tá? E o Vigil podendo camuflar os aliados que estejam próximos dele com a camuflagem para os drones atacantes. Eu peguei essas ideias do vídeo do biquíni e vamos ser sinceros, a Zofia tá prestando desse carinho adicional, vai? E por fim, algo que eu venho sentindo bastante falta ultimamente são as miras nas pistolas. No Rainbow Six a gente só tem duas pistolas que tem mira, a RG-15 das Operadoras Polonesas e a P10C do Warden e da Clash. Hoje diversos jogos e praticamente todos eles tem mira nas pistolas, desde o Rainbow Six Mobile, X Defiant, todos eles tem mira nas pistolas e armas secundárias, e só o Seed, que é um gigante no mercado, que não trouxe isso ainda. Colocar uma simples mira de 1x mesmo, sem zoom nem nada nas pistolas, não tornariam elas quebradas, mas nem um pouco mesmo, para ser sincero. E ainda ajudaria no pick rate de alguns operadores como a Caveira, por exemplo, que é terrível usar aquela pistola sem você enxergar nada. Particularmente já passou e muito da hora disso acontecer, Ubisoft. Pô, e falar pra vocês, sabe uma parada que eu sinto uma falta tremenda no Seed? As habilidades passivas. Pra quem não se lembra, no passado o Bandit tinha 3 arames farpados ao invés de 2, como todos os defensores. A Zofia conseguia se levantar sozinha por conta da sua lore, que ela passou por treinamentos extremos, o que a tornou resistente. A Zofia e a Ellie, inclusive, reagiam mais rápido à concussão uma da outra, por serem irmãs e terem resistência à concussão. E caras, essas passivas poderiam voltar a existir, mas agora pra ficar mais justo, coloca as habilidades passivas por classe. Então os operadores Hard Breacher teriam uma passiva, os counters de Intel teriam outra passiva, cada classe, cada especialidade teria um detalhezinho diferente, saca? Seria sinceramente animal se isso acontecesse. Mas como dito no começo do vídeo, tudo isso só não passa um dia ideias malucas que eu acho que seriam legal acontecer. Inclusive, se faltou algum balanceamento muito óbvio no seu ponto de vista, ou se tem alguma maluquice que você amaria ver rolando no Seed, comenta aí abaixo que eu tô louco pra saber a opinião de vocês a respeito. Lembrando que a próxima leva de balanceamentos oficiais da Ubisoft será revelada semana que vem. E já fiquei sabendo que tem algumas polêmicas vindo aí, então já fiquem ligados. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue o partilho com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? E eu me chamo Guberão Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.